A hora de batalha está passando! A hora de batalha está passando! Você é o boss! Sr. Stabby! Ação blockar altera o movimento em menos 10% Sr. Stabby! 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 Tão incontestável Tem que dar uma limpada na coletânea Tentar dar uma enxutada em alguns modos daqui Só mais tão úteis Tá ficando extremamente pesado Esse experimento não aguenta Na real, como eu falei né, cada dia eu descubro o meu PC Não roda os jogos que ele rodava mais É muito bizarro isso Agora acaba a faculdade e tem que fazer uma limpeza geral também O PC aqui, então um monte de coisa Tirar um jeito pra fazer isso Ahn, vou gerir já mexer e boom Deve ter um jeito Lança a virar Eu posso brigar com o Gringor e depois terminar de bater nos anões Pode deixar para brigar com o Gringor depois você terminar de bater nos anões Vou brigar com o Gringor depois você terminar de bater nos anões Então, bom, você vai pra... Então, você vai pra... Então, bom, você vai pra... Esta aqui está de boa também do seu controle, né Diga só pra garantir, vem você pra cá também vai Vem você pra cá também, vai Vem você pra cá E você aqui Tem que subir aqui para ali parece Mas o Josefild Pega a iniciada aí Esse de liderança coloca para você E aqui pode colocar Mais vida Você pode colocar para você Aquilo dos ratos Causa pavor de lutar contra o Skaven Onde é que você está brigando com eles aí, Josefildo? Carniceiro Vamos pegar aqui a garganta da rocha morta Olha, a Neferatu está de boa Não vai morrer ninguém, então, adeus Minha meta é chegar no Trog Chegou no Trog, derrotei o Trog Acabou com a voia Esse é que ele está vivo, tem que olhar Que pena, tipo você Senhor do Pântano O cara só tem ansiedade pra mim Lá debaixo, pode ir subindo Só uma coisa lá em cima Você também já pode sair daqui Por isso que eu estou indo atrás do Trog Por isso que eu estou indo atrás do Trog Por isso que eu estou indo atrás do Trog Por essa parte aqui Porque senão ele demora muito pra chegar ali E eu ter que passar pela Impéria Não! É uma merda O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Estrada pra dar dinheiro Areias fugazes Vai pro level 13 em caça-bar Pode cobrar atributos Os trolls estão mais ricos que meus elfos Na campanha do cop lá Estrada O que que escapou aí o Matheus está falando? Pera aí que eu perdi Que barata vindo de fora do AP Chegou a modificação do PC Aí é foda Barata vindo de fora do AP Que slave morreu Que slave morreu E eu não vi esse Nordic está vivo né? Pera aí Os vagamundos estão Agora se o Ulfric confederou eles Aí é outra história que eu não sei Tá com a veneno em tudo aí Matheus Foi uma máscara de Doutor da Praga velho Tá com a veneno na casa inteira É uma barata velho Olha ela caiu na bait Caiu na bait Ok Ok O Ulgman subiu de level Esse não está level 40 ainda O que foi esse aqui? Ódio ardente Muitos trolls odeiam os anões E ao lado deles os orcs por conveniência O Ulgman odeia os dois lados do conflito igualmente É justo Por que odiar um lado só se você pode odiar os dois É sempre o que eu sempre falo Por ajudar mais 20% a lutar contra peles verdes e anões Liderança mais 10 a lutar contra peles verdes E ataca corpo a corpo mais 8 a lutar contra anões pro exército Agora é preciso Muito bom Que nem muito bom Quando é muito bom é andar a ter esse lugar aqui Caralho Para você Vamos tirar a Barakvar deles Acirrada E eu tenho um marco aqui O portão do espectro de Jade Cultizas cavaram um templo subterrâneo Com os seis braços armados De uma mulher E o corpo de uma serpente monstruosa Os estudos reconhecem que esse é o aspecto Do Deus do Caos de Lanesh Produção do Deus do Dourado mais 18 Movimento mais 30% para o exército que começaram nessa província 25% para o exército que começaram na província adjacente Crescimento mais 40 Dando-se mais 10 a defender os cercos Taxa de posição de baixa mais 5% Corrupção do Caos mais 4 para as regiões adjacentes E ainda a província local mais 6 Top Tá, peraí que o Rearic frio subiu de level Coloca a Imortalidade O Rearic frio Para que ele não sinta frio E você, Ogre, está atacando anões Então vamos colocar aqui Para você comer anões No perfurante Bônus contra Infantaria Siga seu caminho Siga seu caminho Bônus contra Infantaria É bastante lagarto aqui Mas está fraco Vou matar esses exércitos do lixo para eles recrutar um exército decente Vamos lutar lá velho O lagarto eu não lutei ainda nessa campanha O lagarto eu não lutei ainda nessa campanha O lagarto eu não lutei ainda nessa campanha Poxa, esse aqui está saindo de Southerntros né Vai dar merda. É a primeira vez que eu vejo a máquina evitando um gargalo, velho. Vamos chamar a atenção deles. 18 vezes! Stomp on! Quick! Stomp on! O que é isso quando o projeto deles está sem regeneração? Não tem Lord Crook aqui, né? Tem um uraculo calango, isso é preocupante. A maior ameaça que tem lá é ele para vir. Estão vindo para cima? Estão vindo devagarzinho. Vem pro gargalo, velho. Vem pro gargalo, velho. Eu vou! Os outros dois eu vou guardar para a gente usar nos caras. Eu vou! Eu fiz com essa barata. Seis chineladas, a bem dada. Um de bico, prende-se. Caralho! Ficou pessoal o negócio aí, velho. Estamos sendo fechados! Estão preparados! T samuquião! Puta... head pela letra droga! Não está bem que Crark segure isso. Crark segure. Crark segura. Cor somebody! Vai me derrubar. Você tem que pegar esse banho de cala que você ganha. Eu posso pegar o próximo vídeo. Ok! Não! Algo especial está acontecendo! Dê-me, Flesh! Para encontrar! O maior do TROI! O maior do TROI! Opa! Chegou o Big Boy aqui! Não só acessou! Banda! 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 Certo! Certo! Certo, Blink! Atenção! Eu vou me armar! Eu vou me armar! Eu vou me armar! Eu vou armar! Eu vou me armar! Eu vou armar! Você disse! Está aqui A última hora do vento, Estou fazendo isso! Vem para o amor! Erox é mágica Atacar! 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 Sim! Suponha! Tem uns troll que estão correndo, né? O Ogre é covardes O que é que é que é que é o Ogre? O que é que é que é o Ogre? O Ogre é covardes O Ogre é covardes O Ogre é covardes O Ogre é covardes Lore attitude Entabe, twitch Res Presentation Outra dia O Ogre é covardes Mas o Ogre é covardes Agora a volta Eres reto Aguente. Acho que o meu caia está apanhando muito aqui, hein? Vou orar aqui Não vai brigar se eles não estão precisando de liderança Ou melhor ainda, vem aqui pegar um jarqueiro pra mim Sexta! 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 Você disse! Tchau! Um espírito completamente devorado. Ah, quando cair, acima o sacerdote. Ah, quase. Vamos ver o cara aqui? Ah, pega. Não pode escudir não. Derre de força. E vai, E vai, Mas. Eu tenho tempo de escudir. Regalo a rampa. Vou te encer... Não vou ser. Ah, eles só não fizeram o da Sony ganhar pra não confirmar que era vazamento Você acha que esse cara é besta? É, já que vazou, esse de ganhar vai pegar mal agora É, esse cara vai e muda o prêmio Tudo forjado, igual o desafio sobre fogo Ah, não é teoria não, Oscar e esse prêmio tudo é assim Quem paga mais leva Sempre foi É sempre não, né, não tem uns tempos pra cá Quem seguir a agenda lá, agenda progressista nos jogos e pagar mais, leva o Game of the Year A regra é clara Ou leva Oscar, no caso, de filmes e séries Ter o amiguinho certo e pagar é uma coisa Hum, esse aqui, quem que é? É, não vai dar pra passar É Let's go for the Skulldron Os mercenários Não sei se ele acertou, mas eu vou fingir que esse é um grito de sucesso Marwanas King of Souls Josephildo O que faz barulho O que faz barulho O que você quer? O que faz barulho 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 Tem um propósito que eu estou fazendo aqui Além de ficar pisando todo mundo Vai ter Lador Ring no lançamento? Claro Contanto que eu esteja empregado Um fator muito importante Para comprar jogo em lançamento E estar empregado Cuidado aí João Vai se sentir mais criança jogando bagulho Ou seja, não é muito velho igual eu Que ancião Ah, todo mundo sabe que o Dain Ring só vai fazer sucesso Porque tem mod Não, não é um cavalo, é um bode João Bode maior cavalo Ai meu amigo, quem pegou o canibalismo? Vai conseguir ninguém que está na linha de frente Que você não é fodeu Ogma, estamos chegando na cidade A qualquer momento a gente chega Trollord Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Estamos ao final Fui para o caos Zarkovia Você não vai alcançar nada ali ainda, então fica aqui quietinho. Se bem que tem um troll que dá pra pegar por um turno aqui, ó. Você tá com um troll de pedra, né? Se você perder um troll de arremessar osso, então pega um. Boom! Tão, cara. Se você perder um troll de arremessar osso, então pega um troll de arremessar osso. Vamos se derremessar! Vamos se derremessar! Se derremessar! Se derremessar osso. Se derremessar osso. Se derremessar osso. Ok, massa. Esse aqui tá preso, né? Não, não é possível que ele fugiu. Cara, como é que ele fugiu que nem tem espaço aí? Se derremessar osso. Se derremessar osso. Se derremessar osso. Estandarte Tavassalador. Estandarte Tavassalador é assim chamado, pois aqueles que o portam sempre são os mais hábitos para cruzar o campo de batalha e deixar contra o inimigo. Que é esse daí, velho? Cadê? Ele tá bem machucado também, velho. Eu vou arriscar. Chamar a atenção dele. Se a gente conseguir matar o exército do Crooker, basicamente a gente matou os full stack aqui dessa facção. Chamar a atenção dele aí de boaça. O que falta? O que falta? O carniceiro. O Neferata, o Neferatinhas tá aqui. Vamos para a desolação do Shark do Cacónico ali já direto. Tem medo de mortuva aqui não, ele quer pegar o burro. Associação de rolled Charmita, ou até pode ficar deental. Ah! O ciaolers. çıktı! Minha M IPA... Atchifica seuvagador! Existe! Se você for fracassalou, vocêλεira? Quanto possui destino? Já portará aquele explorador? Tava aparecendo. Il pasóucrola e rifleman! Eu queria que eu ativasse o movimento pelo subterrâneo Cos da Araia pode melhorar esse daqui, esse daqui Planície dos Ossos, level 3, Rio Cinzento, level 2 Numas Terra dos Assassinos no aeroporto Olha esses marcos que eu falei que eu ia fazer né Só esse daqui que dá corrupção pro caos Que é esse aqui, beleza Olha o altar dos deuses do escuro ali Tem como devolver o jogo na Steam enquanto estiver pagando? Não, acho que não Porque reembolsa só nas 48 horas ou se você joga ao menos 2 horas Aí ficaria muito fácil também de você zerar o jogo e não pagar nada O que é isso? O que é isso? Os lindos estão prontos! Os lindos estão prontos! Eu! 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 Eles têm uns deliciosos interessants dos jogos ali Entra eles também! Comprar o que? Guarda o tiver 3? Vou pegar eles! Estou prontos! Estou prontos, prontos! Estou movendo rápido! Estou fazendo isso! Pega a direita! Estranho! Mas entendi as raras para errar! Ok! Estou muito grátis! Sou caro! Estranho! 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 A gente estáowo detenido! Eu acho que eu acho que é isso. Não esquece, não tem problema Tem um vivo Isso morre! Não! Cuidado! Miskiton! Vocês vão escravar! Quando vamos comer? Os ogres estão em casa! Deixe-me matar! Quando vamos comer? Não! Tome! 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 Ah, batendo! Atenção, Flesch! Onde você vai? Eu estou com esse trabalho da explosiva Eu sou o Danny Crap, rapaz Crap, Danny! Vai para ele! Vai para ele! Parece que está em um lugar do tempo que está matando todo mundo aqui no meio Você disse isso! Está no seu caminho! Não estou conseguindo acertar mais. Estranho! Você disse isso! Está no seu caminho! Estranho! 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 Teremos lagarto para jantar hoje, rapazes! O voador também! O bicho sumiu! Que magia foi essa? Estranho! Os estranhos que fazem outros games nunca vejo ganhar jogos de Warhammer! É que para ganhar tem que querer, né? Primeiro passo! Tchau! 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 Porque eu estava fazendo estágio lá antes! Era uma vaga boa para ser efetivado! Meu Deus! Eu sofri uma emboscada e eu sou um exército de Trolls! Como que eles estão fazendo? Tchau! 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 acho que eu não vi eles é só ignorar todo mundo ignorar todo mundo e se aglomera me dá para mim não, não, eu não vou nos apresenta vai para você here vindo se você é um golpe a hora de comer Guardiana para evitar fogo de lança, é uma das ameaças maiores aqui O estado desse maluco aqui não é maluco que está atacando a gente? O cara folgado mano O cara folgado O cara vai chorar É esse daqui agora Essas chamas não podem ver, machuca O que é isso aqui? O horror da miada É isso aqui Bom , deu bom para matar o cara aqui Agora eu vou ir pra cá vocês, e atirar essa galera de lança aqui Esse exército aqui não é muito bom de perseguição né, esse troll de pedra é muito lento Porque afinal eles são pedras Quem diria não Esse sensação tem que machuca pouco a gente hein Só ficar de boaça aí, estourando geral Estão prontos Estourando geral 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 Ataque, eu vou mostrar uma coisa O que é isso? Compreendo! Ah, esquece ai não vai dar para passar não. Deixa os caras de osso para atrever. Eu não sei o que é isso! Apoio de tempo! Apoio de fora! Eu vou! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Esse aqui é o nível 40, qual é o nível 40? Pode destruir uma facção por guerra civil A máquina não sabe usar as mecânicas dela não, mas não tem jogo Tem somente com essa daí no caso E aí Heorin, boa noite Vamos guardar pacientemente até que eles venham atrás da gente Menos você, pode seguir essa tratadora até o infinito aí E aí E aí E aí Tá tentando ir sei lá pra onde regrupar, não vai não Eles vão fugir, nós corremos E aí E aí E aí Ainda temos ratinhas que querem lutar lá no fundo, né? Mais um atleta-lheador que a gente prendeu aqui, show! Ainda, falta 9. Ainda tinha aparecido vivo pela unidade camuflada? Não, ué? Ainda está vivo em algum lugar, velho. Um atleta-lheador. E foi... Três atleta-lheador, acho que não some não, pega mais aí. O grupo 10 é pequeno. Os atletas-lheador já estavam encerr... Nossa, tinha uma galera que era escondida ainda. Não consegue, né? Os atletas-lheador? Eu acho que não alcança mais ninguém, né? Eu acho que queimou a entrada de vídeo da faca-mãe, ai vou ver se tem como consertar Dependendo do quanto ficou o conserto, sinceramente, dá pra pegar um monitor com integral DVI e eu ligo na placa de vídeo Porque, sei louco, tem que trocar de placa de novo Não, ela tem uma HDMI e uma DVI Mas a minha não é HDMI e 60, por isso que ela não tem Descorda aqui, né, ferata Eu amo meus inimigos Só alegria Vamos para o Skulltron Minha grana vem Mais vida E para Xexec a gente coloca trollagem Você viu minha grana? Sou o tribal mais rico dessas terras ali Mas acho que eles tem uma renda muito absurda esse negócio aqui, né Uma coisa que eu acho que eles vão mexer no futuro, né Minha opinião da campanha eu dou um feedback lá depois, né Pra tentar ajudar a balancear, porque É realmente muita coisa de dinheiro, né Vem, Oscar Olha só Vem, Oscar O reggae vai sercedor Vem, Oscar Vem, Oscar Vem, Oscar Se eu ativasse que ele morre Tanto que eu acho que uma das mecânicas dessa facção aqui é que ele não paga por exército adicional Ali ó, does not pay additional army upkeep É uma das mecânicas dele Então eu estaria do mesmo jeito Cara, em teoria todos os meus anjos de troço que estão atacando estão custando 70% a menos Por causa de estarem bem alimentados Que ele se alimenta do pós-batalha, aí reduz a manutenção e aumenta a reposição Então, por isso que está bem barato aqui, tá? 2300 Um exército desse aqui Alcança a variculada, alcança Antes de atacar só Tentar dar uma danificada aqui Com essa danificada que a gente tem no samurai E vitória pica Corta esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Bling, coloca especialista ou especialista, espalha ordem pública Mas, ataca esse cara aqui Pode colocar aqui Espera aqui que você repõe um pouquinho o seu exército E aí a gente chama aqui nada, porque nem possível chamar qualquer coisa Rapaz, tá horrível esse negócio aqui Eu passei boa parte da campanha em regiões inadequadas Montar exército é um saco Você é um troll do que? Mas, rio Você é um troll da floresta O troll do rio demora dois turnos pra puxar, olha o da floresta Falou Reony, boa noite, vou levar a presença aí Sim E você, investida Josefildo Liderança inabalável, coloca pra um dos trolls aqui de pedra Vou perder um troll se eu vou lutar, então vamos lá rapidinho Tá, não vou usar esses dois trolls aqui, estão bem machucados Mas o restante é pra porrada Não vou usar esses doisா-feitos Bom, foi isso Rescite de analog Abraão Sua Com horrific Deus restará A sexta Estou preparado para o revo. Estou preparado para eles. Estou preparado para o revo. Estou preparado para o revo. Após os seus. Fiz de tempo! A gente vai se lançar a chão daqui Deixa acertar essa parte da pistola logo também que ela vai matar muito aí, a gente vai matar ela A gente vai se lançar o mais forte A gente vai se lançar a chão daqui A gente vai se lançar o mais forte A gente vai se lançar a chão daqui Tchau. 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 Eu vi uma coisa. Tchau. 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 Eu não vejo! Eu não vejo! Cala! Pra não perdermos ninguém, então show de bola! Isso não funcionará! Tá pausado aqui, tá? O delay tá muito maior do que eu estou vendo aqui no meu celular Deixa eu ver aqui no navegador Deixa eu ver, cliquei aqui Fechei e abri Quanto tempo pra aparecer isso? É, tá 20 segundos ainda Não, mas o navegador também tá 20 segundos de atraso Estranho velho E eu não tinha mudado absolutamente nada com o coração Eu não vou descer Eu não vou descer Eu não vou descer Eu vou descer Ação Ação Vamos subir Ação 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 Falou João, boa noite, valeu pela presença aí Falou Matheus, boa noite, valeu pela presença Falou Matheus, boa noite, valeu pela presença